Pode vir que eu quero, mas eu sou da raça rubro-negra Seu Te retôs eu sou da raça rubro-negra Seu Te retôs. Somos Camas da Cã Vermelha Somos César Cabo Vermelho Com moral e vibração Nós somos da torcida A mais temida da nação Somos fogo e movimento No combate aproximado Nós fazemos inimigos E liberamos seus pecados É sério, é sério, é sério, é sério Raça, o brulho eu sou Eu sou da raiva eu sou Toda porrada eu vou E ninguém vai me segurar